Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e agradecer muito a Deus pela sua audiência, pela sua presença, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a teologia da prosperidade versus teologia da libertação, um tema que vai ter muito o que falar hoje aqui, para participar do programa de hoje eu convido ele que é coach integral, advogado, escritor, pastor, presidente da terceira igreja Batista em Realengo, meu amigo Adilson Batista. É um prazer estar aqui novamente, um tema realmente interessante, um assunto muito atual e muito importante, acredito plenamente que vai ser uma verdadeira aula no ar. Ele também que é pastor de jovens da igreja Batista da Orla de Niterói, bacharel em teologia, publicitário e músico, Fabiano Bispo, seja bem-vindo. E aí Pablo, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer estar mais uma vez nesse programa, estar com os meus amigos, espero poder contribuir, mas eu estou na expectativa de aprender muito aí, é um tema interessante. Ele também que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, meu amigo, pastor César Carvalho, seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado Pablo, temos um bispo Batista, um Batista Batista, você pode ver pelo nome, então a situação vai ficar boa aqui, o negócio vai ficar bom. Vamos ver, vamos ver o que vai dar nessa, espremendo essas duas coisas tão estranhas que estão por aí, né? Pra participar também, ele que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia na Informe, Instituição Metodista de Formação Missionária, e na Agência Malta, pastor Herbert Nogueira, seja bem-vindo, Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite, na verdade é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que seja bom a conversa aqui que a gente vai ter. Vamos lá então, pra abordagem. É a primeira vez, Pablo? Basta as perguntas difíceis pra ele. É, vou passar, vou aproveitar, já que já começa a aprender logo, botar no fogo, né? Diz que a Bíblia diz que pro avô obreiro é no fogo, então... Vamos lá então pra abordagem de hoje, diz assim, enquanto por um lado a teologia da libertação defende o lado social, a salvação do homem social, a teologia da prosperidade traz a ideia do ter como sinal do ser abençoado. Essas duas teologias divergem, e hoje vamos entender um pouco o porquê. Vamos lá, pastores, de fato a teologia da prosperidade, a gente encontra algumas pessoas que demonizam, não, isso é do diabo, é uma heresia, isso é uma... é origem de seita sendo criada. Outras pessoas já defendem que a teologia da prosperidade tem... dá pra encontrar o seu equilíbrio, dá pra encontrar base bíblica. Como é que a gente pode entender e discernir a teologia da prosperidade? Começar aqui pelo meu amigo, o pastor Dilton. A Dilson. A Dilson, perdão. Olha só, em primeiro lugar, cada colega vai dar a sua contribuição, e eu queria inicialmente, aqui só com uma abertura desse debate tão interessante, lembrar que, no geral, a teologia da prosperidade, ela peca por uma coisa grave no meu ponto de vista, que é a distorção de determinados textos bíblicos. Quando a Bíblia fala sobre o assunto, ela fala, Deus tem promessas para os seus, não há dúvida disso, isso é inquestionável. O problema é a maneira distorcida que se faz do texto bíblico, ou, por exemplo, a maneira totalmente equivocada. Pega-se um texto fora do contexto para se basear em algum pretexto. Então, no caso, quando Paulo fala em Coríntios, capítulo 9, quando ele vai falar sobre a importância da colheita, da oferta ali, entendo que ele estava tentando mostrar para aqueles crentes e para nós o princípio da solidariedade. E aí, hoje, a gente vê tanta gente pegando o mesmo texto de Paulo em Coríntios e enfatizando a importância de que, se você der, Deus vai te dar de volta, e baseia muito em cima disso. Então, eu entendo que isso é uma distorção daquilo que a Bíblia efetivamente fala. Pastor César, quando eu olho para a Bíblia e vejo o termo da prosperidade, eu encontro que, eu sempre enxergo, é a minha ótica, quando eu olho para o texto que afirma a prosperidade, eu vejo que a prosperidade tem muito a ver com paz, com felicidade, com harmonia, com discernimento da vida, com, às vezes, enfrentar um problema de cara, enfrentar as dificuldades, os dissabores da vida, e você aprender a lidar com aquela situação com a ótica divina. Eu acho que prosperidade tem muito a ver com esse lado. Porque, se a pessoa quiser ganhar dinheiro, casa, carro, trabalha, seja honesto. Eu acho que o caminho da prosperidade material é esse, não é uma resposta mística. No Brasil, existem outros caminhos. Você pode ser senador, você pode ser um deputado também. Vai tirando esse caminho. O cara, se ele for honesto, se ele for justo, se ele for econômico, se ele for perseverante, se ele for tenaz, resistir à pancada da vida, enfrentar, isso aí é inevitável. Ele vai receber prosperidade material. Mas prosperidade bíblica, pastor César, como é que a gente pode entender? Nós precisamos desassociar, em primeiro lugar, prosperidade da teologia da prosperidade. Não são a mesma coisa. A prosperidade bíblica, ela é um conjunto de fatores que fazem um homem viver em equilíbrio. Talvez, depois de Jesus, Paulo é aquele que mais pontua a questão da prosperidade bíblica quando ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Talvez o maior segredo da prosperidade bíblica seja o contentamento. Eu entendo que há, na Bíblia, uma série de instruções acerca da vida solidária, através de ofertas, através da dedicação a Deus dos seus recursos. Quando a Bíblia vai orientar e vai tratar do assunto, de alguma maneira, em Provérbios capítulo 3, a Bíblia vai dizer honra ao Senhor com toda a sua renda. Mesmo que ele não esteja dizendo entregue toda a sua renda para uma agrameação religiosa, ele está dizendo que toda a renda de um crente, de um justo, de um homem temente a Deus, deve honrar a Deus. E aí ele vai trabalhar pela ênfase daquilo que é o bom para a coletividade, e não só o bom, o bem pessoal, o individual. E aí nós tocamos na questão que dá o cerne ao programa, hoje. Onde as teologias da libertação e a teologia da prosperidade se encontram? Onde elas conseguem ser únicas? Eu encontro dois pontos de unidade nessas teologias divergentes. Primeiro, todas, ambas bebem do humanismo, ambas teologias, tanto a da libertação, com sua ênfase nos pobres, com seu viés marxista, com seu viés, direi, revolucionário, a partir da ideia do pobre que se revolta contra a sua pobreza, e também como a teologia da prosperidade, que vai colocar, da mesma maneira, o homem no centro do propósito da vida, desfocando e deslocando Deus do centro da vida. Tanto uma quanto a outra compõem essa, transgridem aquilo que eu entendo ser uma teologia bíblica, genuína, quando bebem e sorvem a fartos goles do humanismo. Dizendo isso, uma bebe do marxismo, a teologia da libertação, a outra bebe do capitalismo, de uma teologia capitalista, que atende aos anseios do aqui e do agora. Ambas fazem isso, transformam o homem e tiram do homem o valor da esperança transcendental. Resolva-se aqui e o seu céu será construído por aqui mesmo. Então, nesse aspecto, existem muitas similaridades entre as duas teologias, mas também elas são antagônicas pelos extremos que se propõem. Muito boa a colocação. Concordo com o César. Eu acho que uma coisa, a gente precisa entender que a teologia, quando ela nasce com esse nome, tem uma função, talvez, de nos orientar e sistematizar determinadas informações que as Escrituras proporcionam para que a gente consiga entender melhor. Então, não são coisas que estão na Bíblia de forma já sistematizada. Então, os textos saem da palavra, eles são sistematizados e, com isso, constrói-se uma teologia, uma teologia que vai mais para um âmbito mais material e outra que vai para uma coisa mais social. Eu acho que o grande erro tem sido em achar que essas teologias vão nos definir. Então, por exemplo, é normal você ver uma pessoa que se apropria da teologia da libertação se achar mais piodoso do que os demais. É normal você ver um camarada que se apropria da teologia da prosperidade se achar mais vitorioso do que os demais, mas mais até espiritual, porque ele conquistou mais, Deus abençoou mais porque ele está mais fiel do que os outros. E a grande verdade é que eu até acredito que existam pessoas com boas intenções em ambas teologias, mas existem gente muito mal intencionada nas duas teologias. Então, por exemplo, um cara extremamente mal intencionado que se apropria da teologia da libertação, ele em nada difere daquele que ele critica, que é o cara da teologia da prosperidade. Pastor Herbert, Herbert, perdão, acertei, Herbert. Vem cá, como é que a gente pode entender o surgimento da teologia da prosperidade? Será que veio da igreja neopentecostal? A gente pode afirmar que essa teologia da prosperidade é uma teologia nova, recente? Ou a igreja já acompanha a igreja há um bom tempo? Então, a teologia da prosperidade, na verdade, ela surge com um cara chamado Kenneth Reagan, que favorece muito essa ideia de que um dos sinais da bênção de Deus sobre a pessoa é prosperidade financeira, porque ele alega que na cruz, quando Jesus se fez pobre, para que nós fôssemos ricos, ele estava dizendo que essa riqueza era literal, era uma riqueza aqui e agora, uma riqueza de bens materiais. Eu acho que ela também ganha força com aquela ideia calvinista de que a prosperidade financeira é um dos sinais da bênção de Deus sobre, no caso, do eleito. É claro que ele, a teologia, e é difícil até chamar a teologia da prosperidade, de teologia, mas ela eleva uma parte da verdade como se fosse a verdade única, última e suficiente. O neopentecostalismo vai juntar uma série de outras coisas, como objetos, como palavras de declaração positiva, determinismo e tal, mas não é uma teologia nova. Só que ganha força por conta do capitalismo crescente e, geralmente, a teologia da prosperidade ganha muita força exatamente quando a classe média está subindo. Agora, quando a classe média começa a cair, ela vai perdendo a força porque o seu escatom, como ele já disse, está na realização do ser humano na sua riqueza aqui agora. Então, quando o mundo, a economia está indo bem e parece que a gente vai chegar no lugar legal, a prosperidade funciona. Agora, quando a economia começa a quebrar, as pessoas começam a desacreditar nessa teologia da prosperidade. E eu vejo que a teologia da prosperidade só funciona mesmo para aqueles que pregam ela. O povo mesmo não recebe esse benefício dessa teologia da prosperidade segundo a pregação deles, que é essa coisa da troca, essa coisa da valorização do termo. É muito mais do que... Pablo, se você me permite, Kenneth Hague é um dos principais, mas nós vamos ver T.L. Osborne, nós vamos trabalhar algumas outras ênfases, por exemplo, como algumas coisas que hoje fazem parte daquilo que a gente chama de naturalidade e normalidade no nosso meio, como, por exemplo, a teologia da fé, onde Deus também está submetido a teologia da fé, a fé do indivíduo. Então, Deus se sucumbe à fé que se torna soberana, tirando mais uma vez o trono de Deus e se assentando nele. Tudo isso faz parte de um escopo de teologia de prosperidade. Não é só a questão financeira, não é só o possuir no sentido, tem a ver com saúde, tem a ver com uma série de coisas, quando nós, então, passamos... E é disso que eu estou dizendo. Tudo isso vem de uma fonte humanista. O humanismo, ele foi, de alguma maneira, a fonte das teologias que supervalorizam o ser humano. No aspecto de que se entende que o homem é a coroa da criação de Deus, então, ele precisa estar no centro do processo. Equívoco, equívoco. Porque, na verdade, a bênção para o homem é quando Deus está centralizado, quando Deus está no trono. Mas aí se tira Deus e coloca recursos, riquezas, saúde, cura, fé. E todas essas coisas vão para o mesmo ambiente de teologia, para o mesmo ambiente humanista. E a gente vai sorvendo dessa bebida. Agora, não foram os neopentecostais que estabeleceram. Talvez eles possam ser, principalmente, os que difundiram estas ênfases. E aqui estão duas diferenças. Uma nasce na América do Norte e a teologia da libertação na América do Sul. Então, são duas realidades antagônicas que veem dificuldades e tentam trazer soluções para essa questão. uma por conta de um povo que não admite sofrer. O americano estabelece... A luta de classe, o sofrimento. Não, não. O sofrimento para o americano é alguma coisa inadmissível desde o destino manifesto, quando eles, então, se estabelecem como povo de Deus. O Israel de Deus da Terra, hoje, na cabeça de muitos americanos radicais, é o americano. Então, ele diz, eu não posso sofrer. Então, vem a teologia de lá. Aí, nós temos a América do Sul empobrecida, tomada por autoritarismo e vem a resposta dessa coisa a uma teologia da libertação, que vem tentando, a partir dos anos 1950, trazer, então, uma resposta marxista, a revolução dos pobres, para a retomada, então, daquilo que seria a salvação. Ambos negam o valor da fé transcendental. Ambos negam a ênfase do que Jesus disse quando ele afirma o meu reino não é deste mundo. Maravilha. Vou precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas esse bloco aí já está de altíssimo nível, viu? Você que está aí assistindo, pega um papel, a caneta, vai anotando, aprendendo e espera que já, já, bem breve, o Antenados volta. Vamos para um breve break. Antenados da Geral, isso está de volta e eu quero, nesse bloco, iniciando, incentivando você a participar sempre conosco através das redes sociais. Estamos lá no Facebook, uma página Antenados, onde você pode ver os recortes do nosso programa, curtir, compartilhar, divulgar para o mundo inteiro, para os seus amigos e visitar também nosso canal no YouTube. Vá lá também, assista nosso programa, colocamos lá por inteiro para você rever os quatro blocos que temos aqui. Muito bem, pastores, mais uma pergunta sobre a teologia. Quais os pontos principais, tanto da teologia da libertação, quanto da teologia da prosperidade? Como é que a gente pode pegar aqui os principais pontos de cada um delas? Professor. Nosso professor Herbert, que está aqui, marinheiro de primeira viagem. Vamos lá. Pois bem, a teologia, eu vou começar pela teologia da libertação por um motivo óbvio. Na faculdade que eu estudei em São Paulo, a teologia da libertação é muito forte. Então, a teologia da libertação, ela surge com um texto, a teologia da libertação do Gustavo Gutierrez, padre. Padre peruano. O que é que é que é 60? 68, isso mesmo. 68. E ela tem como o fundo dela uma teologia liberal e também uma influência marxista muito forte. E um dos pontos principais da teologia da libertação é colocar o pobre como chave hermenêutica de toda a sua teologia. Então, para fazer teologia, eles vão usar, isso é uma coisa interessante, que eles vão começar a usar não a filosofia como acontecia na Europa, mas agora eles vão começar a usar a sociologia, a antropologia para fazer teologia. E colocando o pobre como chave hermenêutica, é claro que aí eles vão se utilizar de muitas coisas que Marx já tinha dito. Além disso, eles têm um método chamado veja, que é o método do ver, julgar e agir. No geral, a teologia da libertação, ela, vamos dizer assim, ela esvazia a transcendência. Ela tem pouca escatologia, além disso, por influência de teólogos liberais, ela não acredita em milagres aqui e agora, tudo se resolve a partir de uma boa gestão da política, econômica, enfim. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais levaram grandes teólogos da libertação a se filiar o PT e a defender o PT como um partido ideal. Por exemplo, você lê textos da teologia da libertação, eles vão dizer que o reino de Deus é um reino que precisa ser construído aqui e agora. Então, para eles, o reino de Deus é uma coisa que a gente constrói. E tomado a força. Exatamente. Uma pergunta, pegando esse link. Na teologia da libertação, eles enxergam Jesus não como um rei de um reino espiritual, mas mais de um rei como um governador, um terreno. Será que eles tiram essa espiritualidade da igreja à precisão de Jesus apenas como um grande líder? Eu acho assim, uma das coisas que eu consigo perceber na teologia da libertação é essa máxima de que Jesus veio para os pobres. Deixa de ser, mas não se resume nisso. Eu acredito que Jesus, se a gente for colocar classes, o perigo já começa aí. Ele veio para todos. Exatamente. Mas eu acredito que se você for pensar um pouco melhor nessa frase, eu poderia dizer que Jesus veio para as vítimas, veio para os doentes. Se eu for ler o Novo Testamento e ver quando é que Jesus se coloca diante de uma classe, diante de um perfil de pessoas, eu lembro quando ele disse que eu vim para os que estão doentes. Pelo menos os que assumem a doença. Exatamente. Então, por exemplo, a mulher samaritana, ela estava doente. Zaqueu estava doente. Zaqueu não era pobre. E ele gastou tempo com o Zaqueu. Entendeu? Mas Zaqueu não era pobre, mas ele era vítima, ele era doente. Ele carecia da graça e do amor de Jesus. Então, assim, quando você pega uma coisa e taxa, Jesus veio para os pobres, ponto. se você é um pastor numa igreja num lugar um pouco mais abastado, você está fora da realidade. Se você fala que você vai plantar uma igreja num bairro rico, você está perdendo o seu tempo. Por que aqueles caras não precisam de Jesus? Então, são esses perigos que eu acho que a teologia da libertação traz para a gente. E pegando esse link também, o fato de Jesus vir para todos, ele até disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É também um termo do seguinte, ele não faz excepção de pessoas, não tem, é pobre, rico, que o rico tem mais dificuldade, beleza, eu concordaria com isso, a própria Bíblia nos instrui isso. Agora, quando você pega um grupo de pessoas só por ter mais dinheiro, Jesus não está nem aí para essas pessoas. E a teologia da libertação pega esse gancho, né, Dils? E defende exatamente só o pobre. Pegando até aquele texto que diz, tive fome e não me desiste de comer, tive sede e não me desiste de beber, tive preso e me visitar, quando, senhor? Quando tiveste fome, quando fizeste a um dos meus pequenos, fizeste a mim, como se Jesus está no pobre, mas não se resume a obra no pobre. quando a gente abriu aqui no bloco anterior, exatamente isso que eu falei, as pessoas pegam um texto e tiram ele do contexto e começam a usar o pretexto. Então, uma das dificuldades, assim, que é uma facilidade para as duas teologias, e é uma dificuldade para muitos entenderem, é que na prática, por exemplo, eu sou pastor em realengo, uma área que tem área um pouquinho abastada e a maior parte área de pobres, a maior parte, mais da metade. Você imagina só, se nós formos colocar na nossa igreja, no centro da Barra da Tijuca, não é a mesma coisa, não é o mesmo estilo de pregação. Porque, imagina, se uma teologia vai focar mais os bens para serem adquiridos, vai focar mais o ter do que o ser, lá numa certa sociedade alta, o camarada já tem, ele já tem, já tem carro, tem uma estabilidade financeira muito boa, ganha mais de 100 mil por mês, o foco dele é ajudar apenas os parentes e amigos mais chegados, ele não tem interesse em ajudar ninguém. Eu acho que tem uma dificuldade nisso. E quando tem interesse, quando tem interesse, é apenas por culpa. Sim, sim. Eu acho que tem uma só por culpa. Então, só para concluir aqui, eu queria só dizer o seguinte, eu enfoco muito uma coisa, a gente tem que valorizar a graça de Deus, que é favor não merecido. Então, hoje, tanto uma teologia quanto a outra, sai do campo da graça e vai para o campo do mérito, da barganha. Se eu dou, se eu contribuo, então eu recebo. É isso que eu considero muito grafo. pastor Herbert e pastor César também. Como é que a gente faz para entender? O membro está lá na igreja, o visitante está lá na igreja, está ouvindo o pregador anunciar a palavra. Como é que ele faz para discernir e entender? Espera aí. Isso é teologia da prosperidade que ele está falando. Como é que ele faz para discernir isso? Você está falando da pessoa que não conhece? É, a pessoa que... É, é para identificar. Como é que a gente faz para identificar? Ele não vai identificar tão facilmente. É muito sutil. Existem pessoas que se especializaram em pregar coisas que parecem outras. O ambiente sofista está entre nós de maneira forte. A retórica. Essa frase foi forte. O ambiente sofista está entre nós mesmo. Se você não tiver um discernimento, você engole. Querer que uma pessoa que não estuda que não se aprofunda, que não quer nada que tire dele o prazer. Ou seja, estudar não dá prazer. Nós somos, além de humanistas, nós somos hedonistas. Só vale para nós o que nos dá satisfação e prazer. Então, você fala, meu irmão, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que se aprofundar, tem que buscar a Deus e pedir revelação de Deus na palavra. Essa pessoa não quer porque isso traz dor, traz sofrimento. você abre mão de tempo de entretenimento. Aí você não quer. Então, você, sabe quando vai discernir? Nunca. Nunca, filho. Nunca. E na primeira proposta maligna, travestida, de cheiro de óleo de unção, você embarca. Se tu é filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pão porque está escrito. É o famoso resultado imediato. É o resultado imediato. A teologia da prosperidade, do ponto de vista humano, ela é boa. E ela responde aos anseios de muita gente aqui no nosso país. Por quê? A gente tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura, vamos falar um pouco da gente. Qual é a máxima do brasileiro? Eu quero ganhar bem, muito, sem ter muito esforço. E o camarada, os camaradas chegam na igreja, entendeu? Ele vê um testemunho de um cara que entrou na igreja três meses depois, trocou de carro, e ele vê isso como benção, ele fala, eu quero essa benção. Quero esse Deus aí. Entendeu? Eu não quero nem saber o que que... Quanto eu tenho que dar para ter esse Deus aí. O negócio de Jesus salvador, não, beleza, é aceito como salvador, mas eu quero é isso aí. porque o cara entrou aqui e eu estou precisando. Parece que é mentira, mas um irmão lá da igreja foi lá em casa me visitar, ele falou, pastor, fui numa igreja que o cara chegou e falou isso, olha, dê mil reais agora que em uma semana você vai ficar rico. Parece mentira, né? A gente falando isso aqui hoje. Parece mentira, mas o cara ouviu e ele falou, pastor, a igreja estava lotada. Por quê? Quem é que não vai querer isso? Você vai olhar no seu público. Nós somos o ambiente da fezinha. É isso aí. Nós somos o ambiente da fezinha. Quem não gosta de fazer? Bota uma fezinha. Você joga no bicho. Só que o bicho é o lobo. O cara que vai na loteria, ele vai na loteria de tarde, joga dois reais lá e vai à noite e dá cenzinho reais. Está feito. Eu acho que a gente tem que... Eu vou voltar só um pouquinho e depois entrar nessa pergunta. Quando a gente fala de teologia da libertação, a gente fala assim, Jesus veio para os pobres e onde é que fica o rico nisso? Então, a gente tem que definir bem os conceitos para a gente não tratar a teologia da libertação também como uma coisa esvaziada porque assim, concordando ou não, existiram grandes teólogos que fundamentaram muito bem essa teologia e não é uma coisa assim que dá para a gente falar ah, isso não dá certo. Acho que a gente tem que ter os pressupostos antes. Porque faz sentido, faz muito sentido. Nem parte. Nem parte, claro. Mas o fato é que quando eles vão defender o pobre como chave hermeneus, não é que eles estão excluindo o rico, é que eles estão dizendo, é claro que tendo o arcabouço do fundamento marxista, que o rico tem que se converter ao pobre, por exemplo. E aí você pensa na redistribuição de renda do rico para com o pobre. Então, é possível ter uma igreja na barra da teologia da libertação, só que a igreja da barra tem que se converter ao pobre. É assim, é uma ideia. Porque aí, Herbert, esse que é o gancho que muitas vezes traz uma confusão radical em cima daquilo que é a teologia da libertação. O pressuposto da teologia da libertação não é o mesmo do cristianismo. O cristianismo, ele aponta para esse o que parece ser a mesma coisa quando ele diz que eu preciso me compadecer do meu próximo. Então, eu preciso entregar as coisas que eu tenho para o outro. Se eu tiver duas capas, eu preciso dar uma das capas para aquele que não tem uma capa. Aí, quando você pega a estrutura marxista, você parece ser a mesma coisa. Só que na estrutura marxista, ele pressupõe que o pobre não espere que o rico o entregue, mas ele vai e toma pela força. A teologia da libertação, ela fundamenta a revolução não do proletariado simplesmente, mas do pobre, que vai ao encontro dessa riqueza que está na mão de poucos e faz a redivisão. É nisso que a teologia da libertação ela contraria e contrapõe um pouco aquilo que é o cristianismo. No valor do cristianismo, tudo que é meu é seu. No valor marxista da teologia da libertação, tudo que é teu é meu. eu tomo, eu vou, porque é direito meu e espiritual meu. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque parece ser a mesma coisa, mas uma nasce do movimento de generosidade produzido pelo espírito. O outro nasce da resposta revolucionária, de tomar a força. Então, parece a mesma coisa, só que está fundamentado por questões equivocadas. Maravilha. Vamos para um break, então, intervalo. Parece, mas não é. Vamos para um rápido intervalo. Você que está gostando, sendo muito abençoado, não sai daí, porque Antenados volta já, já. Antenados na Geral, está de volta falando aqui sobre teologia da libertação e teologia da prosperidade, a diferença e os pontos principais entre elas. Vamos lá. E, pastores, qual é o prejuízo que essa teologia infiltrada dentro da igreja pode gerar na vida dos nossos membros? Posso responder essa? Desculpa. Eu acho que o grande prejuízo da teologia da libertação é acabar com a transcendência. Muitas igrejas, e aí eu falo, muitas igrejas que, na época que eu estava em São Paulo, que foram fundadas com essa teologia, acabaram, literalmente, acabaram. E o prejuízo, eu acho que, da teologia da prosperidade, no caso, é fazer com que as pessoas comecem a acreditar num Deus que retribui e, no final das contas, se dão conta que a vida não é assim, a fé cristã não propõe isso. E aí começam a ficar frustradas, começam... Você me permite, Herbert? Sim, claro. As duas fazem a mesma coisa, roubam a transcendência da igreja. E culminam em gente machucada. Vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que é essa transcendência. Porque teve um pastor que disse para mim, mas vem cá, a transcendência, contemplação, isso é até uma influência grega. E ele começou a trazer para a filosofia, mas a transcendência acontece exatamente na hora da prática. Essa é a verdadeira transcendência. Ele falou, tentando justificar que a atitude da relação com o pobre, com o necessitado, já é a verdadeira transcendência que está acontecendo. Como é que a gente pode interpretar, responder a essa transcendência? Porque a teologia da libertação tira a transcendência, mas que transcendência? A da prosperidade também. Também. Porque tudo se resolve aqui. Essa é a questão. O céu na terra. O aqui e agora é para as duas. É para as duas. Na verdade, acho que a teologia da prosperidade, ela tira a escatologia. As duas tiram, né? Verdade, coloca tudo aqui. Exatamente. Mas eu acho que na teologia da prosperidade, ainda tem um fator transcendente no fato de que você tem que ter fé para alcançar teu objetivo. Então, você tem que ter fé e a fé que move tudo, no caso. Já na teologia da libertação, não. Eles têm um fundamento, por exemplo, do Jesus histórico. Que Jesus, na verdade, não era Deus. Ele foi se divinizando. E um dos professores lá na faculdade mandou a gente assistir um filme de Jesus, o pop star. Jesus está na cruz, resolve descer também na cruz. Jesus Cristo, super star. Verdade, isso aí. Nossa, denebroso. Tira a divindade. Quando a gente fala de tirar a transcendência, a transcendência, Pablo, nós estamos falando do roubo, do sequestro, de uma espiritualidade que remete para uma questão assim, como se eu tirasse do cerne da igreja as questões da eternidade. O que eu ia falar agora? A da esperança pós-morte. Não, é só da pós-morte. Mas a esperança na eternidade. A eternidade faz parte da nossa vida até hoje. Eu não vou viver a vida eterna quando eu morrer. Começou agora. Eu vivo a vida eterna na minha vida toda. Só que, se eu estou vivendo um sofrimento pela ausência de coisas ou pela enfermidade ou por qualquer coisa, é muito fácil dizer assim. Então, você não está vivendo a vida eterna, porque você está limitado pela humanidade. E aí você, tanto uma quanto a outra, rouba esse senso que seja absolutamente necessário da questão da eternidade. Quando Paulo vai falar à igreja, ele vai escrever vários textos acerca disso, ele vai elaborar o seguinte, que a morte para ele não tem o menor sentido a não ser de lucro. Ele, para mim, viver é Cristo, mas lucro, o lucro, você imagina, você está falando para a sociedade que tem ambições de conquista, mas ele fala que lucro é morrer. Então, nesse aspecto, quando você tira essa possibilidade de uma visão de eternidade, nós estamos falando da transcendência nesse aspecto também, não só dos sentimentos, não só daquilo que a gente acredita, mas nesse ambiente onde a eternidade faz parte do cotidiano de cada um de nós. Adilson, a teologia da prosperidade, da libertação, você acha que tira a virtude da aprovação, por exemplo? Porque a aprovação da Bíblia, ela ali apresenta muitas virtudes, a dificuldade é uma escola, a gente vê toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, como uma escola, Deus também honra os humildes, Ele exalta os humildes, e às vezes, a aprovação pode ser uma virtude, será que a teologia da prosperidade arranca esse lado da virtude que acontece em meio a um período de aprovação? Não tenho dúvida disso, não. A palavra de Deus em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem, se estão todas as coisas, naturalmente, que uma situação difícil, uma aprovação contribuem para o nosso bem. E aí, tanto uma quanto outra, tira esse foco, tira esse foco e começa a inverter, e começa a colocar a aprovação como castigo, como penalidade, olha, se você é pobre, é porque Deus está te punindo, porque, olha, aí aponta para os prósperos, aponta para os abençoados, está vendo? Olha ele, quem está com Deus é assim. E aí você começa a se sentir ridículo. Eu, por exemplo, fui numa outra emissora, eu fui no debate numa outra emissora, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu encostei o meu humilde Renault, o meu humilde Renault, encostei ele assim, o Camaro Pastosão encostou do meu lado um carro de aproximadamente 250 mil. eu olhei assim para o lado dele, o carro é o meu, o dele é carreta. E aí, você está buscando o povo. Eu me senti, eu já estava nos Estados Unidos. Sem que ele falasse, eu já me senti condenado. Eu estava nos Estados Unidos e passou por mim dois carros, como é que aquele italiano, aquele italiano, não é o Farrado? Camaro, Alfa Romeo. Não, não, o italiano, aquele, Maserati. Passaram, eu estava com o pastor e passou o primeiro Maserati. Eu olhei, rapaz, que coisa maravilhosa. Passou o segundo, eu falei, olha, aí eu falei assim para o meu amigo, rapaz, Deus está falando alguma coisa. Ele falou, tá mesmo, isso aí não é para o teu bico, não. Agora, há um perigo na comparação, eu acho interessante isso, porque, ao mesmo tempo, é engraçado que o Adilson falou desse sentimento, é natural, né? Sim, assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente pode ter um camarada no Maserati, que entender o princípio da generosidade, talvez o cara exerça uma contribuição, um papel, e você pode ter um camarada no Renault, que não é o seu caso, mas o cara com um espírito muito mais materialista, porque a gente acha que o materialista é só o rico, entendeu? Um cara com um Renault, mas com um espírito muito mais materialista, com aquela coisa da inveja, muito mais do que o cara que entendeu talvez o espírito e talvez o cara, Deus talvez permita que ele ganhe mais, porque ele aprendeu também a contribuir mais. Talvez aí seja um equilíbrio entre essa coisa de você ganhar ou não dinheiro, seja, talvez, você pode medir talvez por isso, se o cara aprendeu a ter o princípio da generosidade, porque eu acho que Deus, talvez ele não se impressiona com o quanto a gente dá, mas talvez seja interessante para Deus com o quanto a gente fica. É, só tem que ter cuidado, porque a gente pode estar sendo assistido pelo pessoal de marketing da Renault, e da maceragem. E aí o pessoal, pô, mas quer dizer que a Renault não vale nada? É interessante, assim, o pessoal, se dinheiro fosse sinal de prosperidade, próprio Jesus seria amaldiçoado, né? Não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. E abençoado seria o povo que está na Lava Jato lá, o povo esses aí que seria abençoado. Porque teve uns lá que devolveu, se eu não me engano, era 500 milhões de reais. Sabe lá o que eles ainda têm? Tem muito dinheiro para uma pessoa só, cara? Tem um, assim, pastor Herbert, tem um, na igreja lá, às vezes o pessoal que manda folhetinho, dizendo, pastor, quero dar meu testemunho. Diz aí, comprei uma casa de praia, tal, de veraneio, conta aí para o povo uma forma de gratidão a Deus. Eu pego aquilo ali e eu falo para ela que não vou falar, porque não é testemunho, está mais para gabar muito, né? A pessoa quer se gabar que ela ganhou ali. E o irmão que está ali anos e anos lutando, de repente não tem uma porta, não tem um, está sofrendo. Mas é relativo isso, não é, Pablo? É relativo. Porque se você negar a possibilidade de alguém comprar uma casa de praia e reconhecer que aquilo também foi uma dádiva de Deus para a sua vida, não tem nada de ruim. O problema é assim, eu fico pensando, passar isso para a igreja e pensar naquele irmão que está ali a vida inteira lutando e não consegue. Será que ele não pode... É, aí ele fala, pô, peraí, eu também estou ralando, a vida inteira, não consegui conquistar o que o irmão conseguiu. Isso aí não pode gerar também essa... Eu peguei esse sentimento que o Adil sentiu quando vi o carrão do pastor. Aí trabalha-se a ênfase de Azaf no Salmo 73, porque a gente também não pode ser paralisado porque nós estamos com inveja. A inveja também não é um sentimento positivo, assim, nesse sentido. Ah, eu tive... Azaf diz, né, foi minútil manter a vida pura, limpa, porque os ímpios têm prosperidade em tudo. Ele tinha uma visão equivocada sobre tudo e a inveja não é boa nesse sentido, porque a gente então também não poderia contar um testemunho de cura, porque existe alguém tão fiel na igreja que não foi curado. É bem difícil, é delicado, é um assunto bem delicado. O que a gente tem que ensinar a igreja é que nós devemos, segundo a palavra, nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. A igreja precisa ser solidária em ambos os momentos. A igreja até tem uma certa facilidade em chorar com quem chora, mas a inveja tem roubado da igreja a possibilidade de celebrar com quem está celebrando. Bem legal, é verdade, exatamente. Quando ele fez um paralelismo entre um cara que ganha muito e é generoso, falando da teologia da libertação e aqui parece até que eu sou um defensor e não sou. Você é um metodista, a gente entende. Não, eu estudei no Bennett, fica tranquilo. Mas o fato é o seguinte, que um dos fundamentos da teologia da libertação é libertar até mesmo o pobre. É a ideia que se tem de que também o pobre pode ser alguém que na sua pobreza está buscando querer ser o rico, desejar ser o rico que ele precisa de libertação. Então, essa teologia da libertação tem como paradigma principal o êxodo da saída do povo do Egito e ela vai propor que tem que ter libertação em todas as áreas. Aí, é claro, a teologia da libertação vai se aliar a teologia feminista, a teologia negra, a teologia... Enfim, todas as minorias por conta do paradigma da libertação. Aí eu só queria pontuar isso para... Porque é importante conhecer essa questão e aí a gente... Para não ser uma crítica vazia. Então, Herbert dá contribuições profundas. Quando eu brinquei que ele é metodista, mas a escola metodista, não agora, mas a escola metodista acabou sorvendo muito dessa ênfase da teologia da libertação por ser uma igreja que nasce em Wesley e Wesley é um transformador social. Ele não... Wesley não admite é simplesmente uma passividade diante do sofrimento humano. Então, ele vai às minas dos carvoeiros, ele prega, ele estabelece escolas, ele luta, mas ele... Wesley, muito pelo contrário, não rouba a transcendência. Ele, pelo contrário, incentiva... Você é um metodista, né? Você é quase um metodista. Não sou quase, não, eu sou lá. É, então, até lá. Então, nesse aspecto, é que a gente precisa posicionar e pontuar. Embora coisas pareçam, elas podem parecer, mas elas têm... Aí chega no momento da ruptura, elas têm cernes muito antagônicos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão, todo mundo que vai falar sobre um projeto social, uma questão de transformação social, da necessidade da igreja, já pode ser taxado como uma teologia, hoje não mais da libertação. No ambiente evangélico, a teologia da libertação nunca prosperou. Hoje, mais na questão da missão integral, né? A missão integral, ela fala mais a esse aspecto. E aí vai alguém e critica a missão integral sem entender qual é a proposta da missão integral e também porque algumas pessoas da missão integral acabam fazendo disso somente uma plataforma para fazer diferença e não diferença no sentido de uma outra teologia e não uma transformação a partir da sua própria vida. Porque a grande questão dos principais homens que fizeram com que a teologia tivesse sentido fizeram na própria vida. A teologia só tem sentido e aí eu preciso concordar com Marx, embora discordando de algumas coisas, Marx acaba dizendo que nenhuma filosofia que pode ser levada à realidade factual, ela não é uma filosofia importante. É toda a filosofia, toda a teologia, tudo que a gente faz precisa ser importante e resolvida em mim para que eu possa então transbordar e atingir você. Então a teologia que me afeta precisa afetar a sua vida porque ela fez de mim alguém diferente e não simplesmente uma bandeira que eu levante para ficar fazendo, contrariando o outro lado. Uma teologia teoretica, né? É vazia, né? A teoria é... É porque a vida não adianta um cara ter uma confissão verbal, teológica, e viver um ateísmo prático que vai desbancar toda a confissão verbal. Eu vou precisar para um break, mas o papo está bacana aqui, viu? Muito elevado. Tenho certeza que a sua vida hoje está sendo muito acrescentada por esses pastores. Vamos para um break rapidinho, mas o Antenados na geral volta já já. Antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco. Vamos lá, quero incentivar você a participar anotando o nosso telefone. Nota aí, está debaixo da sua telinha. Mande uma pergunta para a gente responder aqui para você. Sugere um tema para a gente também. Vamos lá, a gente quer trabalhar aqui tudo que está dentro do teu coração para que Deus seja glorificado na sua vida. Então, queremos esclarecer. Grava um vídeo no WhatsApp fazendo uma pergunta para a gente aqui hoje. Vamos lá, pastores. Já falamos muito do ponto negativo da teologia da libertação, da teologia da prosperidade. Vamos arrancar agora o ponto positivo delas duas. O que a gente pode aprender delas? O que a gente pode tirar delas de benefício para a igreja e para as nossas vidas? Pablo, eu acho que uma coisa que as teologias podem ensinar para a gente é que a gente precisa entender e se precaver de que, na verdade, é possível você adaptar a escritura para aquilo que você bem entender, para aquilo que você quer. E eu acho que todas as teologias, elas podem ser benéficas se elas resgatarem a centralidade de Jesus nelas. Acho que uma teologia da libertação ela pode realmente fazer alguém começar a passar a ser mais generoso. Uma teologia da prosperidade, eu consigo ver um pouco mais de dificuldade porque eu acho que ela causa mais danos. Vou ver se eu consigo. Talvez a teologia da prosperidade vai conseguir fazer com que aquela pessoa acomodada possa olhar para si mesmo como alguém abençoado por Deus e romper um pouco o que o calvinismo fez, romper com aquela onda de acomodação. Por exemplo, a gente não pode confundir contentamento com acomodação. São coisas que podem, é aquilo que eu disse, parece... Paulo era contente, mas ele não era acomodado. Nem um pouco acordeu. aquela teologia franciscana da carmelita dos pés descalços que o cara tem que viver na pobreza, que há virtude na pobreza. Será que a teologia da prosperidade pode fazer ele despertar, exatamente, tirar ele da acomodação, fazer ele crescer socialmente? faz uma opção para uma teologia franciscana, tudo que ele não é acomodado, Paulo, você fazer. Pensem no ambiente de hoje, de uma sociedade consumista enlouquecida por si mesmo, amante de si mesmo, alguém faz uma opção para uma teologia franciscana. Tudo que essa pessoa não é acomodada. Ele não está falando de franciscano a partir de uma visão romana, mas um franciscano a partir dessa posição de desapego, desse desapego das coisas. Então, alguém que hoje, numa sociedade complexa, cuja marca é possuir, é ter, ele simplesmente se desapega. Está passando um filme, agora nos cinemas, que é baseado num livro de um autor brasileiro, que ele fala de uma tragédia que faz alguém se desapegar completamente. Não sei se pode fazer propaganda, mas vamos em frente. Eu tenho 20 segundos? Passou rápido. Então acabou. Finaliza aí. É diferente. O desapego é completamente diferente. Então, já é um ato de não acomodação. Então, não pode confundir isso. Olha, pastores, quero mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. agradecer a presença de você, nosso telespectador. Você é o patrimônio da Boas Novas. Então, Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande e até a próxima. O que você está falando? Você não pode pôr no wheelie. Sim, eu posso. Hold up. You said something about old school. What you know about old school? Shake this, sh-sh-sh-sh-shake it Don't break it It take your mama Basketball Out of Control. Obrigado.